A gente interrompe essa transmissão agora, por enquanto, da Assembleia Geral da ONU para uma notícia aqui do Brasil muito preocupante. Olha só a movimentação de bombeiros. Uma ocorrência aconteceu por volta das 8h55 da manhã. Um desabamento de arquibancada com vítimas na estrada Ferreira Guedes, em Itapecerica da Serra. Então, são pelo menos de 15 a 20 vítimas, segundo a Defesa Civil, Polícia Militar, equipes do SAMU dão apoio, as informações estão chegando em tempo real. Provavelmente, as vítimas estão presas entre as estruturas. Claro que a gente segue acompanhando esse caso de perto aqui na Record News, porque você sabe que aqui a notícia acontece, a gente mostra para você. Mas as informações estão chegando agora. Há muita preocupação sobre o estado dessas vítimas. O que a gente sabe, então, é que aconteceu um desabamento de uma arquibancada palco e que, infelizmente, existem vítimas desse desabamento. Pelo tamanho da movimentação, pela quantidade de viaturas, dá para a gente ter uma ideia, né, William, do tamanho dessa ocorrência, da preocupação, que infelizmente deve ser grave essa ocorrência, pelo tamanho da movimentação, pelo número de ambulâncias. A gente vê aí o corpo de bombeiros, SAMU, né, então já muitas pessoas se movimentando. E a gente está apurando, nossa equipe está de plantão aqui, recebendo as informações e a gente vai atualizando. Mas, de qualquer forma, né, William, pela movimentação, dá para ter uma ideia da gravidade. Exatamente, Kelly. Nós vemos ali muitas ambulâncias, né, preparadas para o atendimento. A gente vê que tem algumas unidades básicas, o SAMU, e algumas unidades avançadas. Quando a gente tem unidades avançadas, são aquelas unidades que têm médicos e já estão ali com suporte para casos mais graves. Então, essa é a nossa preocupação. Realmente, nós temos muitas viaturas do corpo de bombeiros na área externa e há várias outras na área interna também. E bombeiros correndo. Isso, o capitão André do corpo de bombeiros se manifestou há pouco, dizendo que esse desabamento é de uma arquibancada, uma estrutura montada. Então, muito provavelmente, Kelly, quando a gente fala de uma estrutura montada, são aquelas armações tubulares que podem ter entrado em colapso. E aí, nós temos aquele efeito que é uma pessoa sobre a outra e a estrutura sobre as pessoas. Então, pode ser que haja pessoas presas nas ferragens. E é por isso que nós temos tantas viaturas do corpo de bombeiros, veículos, com aqueles equipamentos hidráulicos capazes, inclusive, de desencarcerar pessoas.